Estamos de volta com a Atitude BR e hoje falando sobre viabilidade financeira das empresas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Mário Fanuc, que é superintendente executivo de pequenas e médias empresas do Banco Santander. Tudo bem, Mário? Como é você, Tiago? Mário, uma vez que a empresa é financeiramente viável, ela paga suas contas, enfim, todo mês ela tem ali a seu lucro, ela começa a planejar expansão, investimentos, como é que o Banco Santander pode ajudar nesse momento da empresa que ela está em crescimento? Nós temos, em especial para essas empresas, as linhas de Supergiro Premium. São linhas que foram criadas desde 2008, um sucesso desde o seu lançamento, e que bonificam o cliente com até três parcelas de graça. Essas linhas têm 18, 24 ou 36 meses de prazo. Isso é capital de giro, né? Capital de giro, exatamente. 18 meses, as parcelas pagas rigorosamente em dia, nem antes nem depois, exatamente na data do vencimento, ele terá uma parcela bonificada. Em 24 meses terá duas e em 36 terá três parcelas bonificadas. Então a pessoa não paga as últimas três parcelas? Ela deixa de pagar? Pode não pagar até as três últimas parcelas. Mário, agora eu vou tirar dúvidas pessoais, que eu acho que também serve para todo mundo que está assistindo a gente, com certeza. Enfim, a gente está fazendo investimentos na nossa empresa, mas eu tenho uma questão que é, eu tenho um descasamento entre alguns recebimentos e algumas parcelas, ou coisas que eu tenho que pagar. São coisas curtas, não é capital de giro de longo prazo que eu preciso. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Sim, temos a exemplo do que se oferece para uma pessoa física, nós temos o cheque especial para a pessoa jurídica, que é o cheque Empresa Plus, que tem uma vantagem em relação a toda a concorrência. Nós damos até cinco dias sem juros, corridos ou alternados, dentro do mês, para o nosso cliente utilizá-lo, justamente nos momentos de imprevistos ou mesmo oportunidades de negócio. Legal, fantástico. E aí, onde é que eu assino isso daí? É fácil? Onde que eu procuro? Qualquer agência do Santander, qualquer gerente do Santander vai receber você muito bem e oferecer a você todos esses produtos. Mário, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. Obrigado pela oportunidade e será um prazer voltar outras vezes com você. Bom, vamos continuar agora ouvindo os depoimentos dos protagonistas do programa de hoje.